A empresa Doce Rosa realizou uma grande festa de confraternização para os seus colaboradores e familiares. A festa foi temática, com o tema country, e todos vieram a caráter. Até um touro mecânico foi montado dentro do salão e até umas montarias saíram na festa. Adriano Barreto, locutor oficial de rodeio, também foi uma atração a mais na festa. Presença de um DJ sertanejo e muita gente bonita. Que bela festa, tudo ao cuidado e aos olhos dos amigos Nelsinho e Sandra, proprietários da empresa Doce Rosa, que completou 10 anos em 2012. Linda festa, todo ano a gente procura fazer uma festa muito bonita para os nossos funcionários que trabalharam ano em todo. Aqui estão colaboradores, amigos, familiares, pessoal que ajudou no ano de 2012, que foi maravilhoso. Graças a Deus, esse ano, a nossa festa está muito bonita. Então, eu tenho tudo a herança a Deus por isso tudo. Bela festa, estou garantindo. É festa do chapéu? Festa do chapéu, festa do doce. Olha, o pessoal está se divertindo a beça, essa é a intenção. E fica muito bonito. A festança foi realizada no Salão da Antiga Celeiros e mais de 200 pessoas estiveram presentes. Relação, alegria e muita diversão. Assim foi a noite da Doce Rosa. Com certeza, todo mundo de bem com a beça. Música 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 Obrigado.